O outro é puxado, porém, com uma taça. Bem, está, ainda com uma textura assim, granulada. Mas é isso mesmo que nós queremos, podemos sentir a peça de água. Agora, eu, em qualquer receita de pastarias, não vai sempre seguir a receita bem, principalmente os pés, especificamente a cultura, há coisa a ser usada. Portanto, isto é o chocolate em banheiria. O outro é o chocolate. O outro é o chocolate. O outro é o chocolate. O outro é o chocolate.